Eu gosto de você, 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 você. Eu gosto de você, 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 você. Eu gosto de você, 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 você. Alô, vaquinha ali do C10. Alô, do Tuto do Ferramundo. Olha a rua e topia a gente. Calo e CDs de Curi Matar, Fiauí. Ela perde o conto, ela fica de marinha. Tá todo mundo olhando. A minha patricinha tá já parada, tá doendo. Ela desce até o chão. Já tô de carro, não é que situação? E vai descendo. Ela não para de dançar. E vai descendo, descendo. Para a minha patricinha, vai descendo, descendo. Ela não para de dançar. Amor, assim não dá. Amor, assim não dá. Olha que eu gosto de você, 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 você. Eu gosto de você, 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 você. Eu gosto de você, 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 você. Eu gosto de você, você, você. Chega! Ai, meu Deus! Você tá sido a voz de um diferente, Chico. Alô, já foi de gás, alô, salzinha. Era onde a ciência se raja o quarto divino. Ele vai ter errado. Mas eu e minha namorada A gente estava agarradinho Até que, meu amor, Tô montado e escondido Ela perde o controle Ela fica levadinho Tá todo mundo olhando A minha patricinha Outra chapa, tá todo Ela desce até o chão Estou perdendo luz Olha que situação Vai descendo, descendo Perder a linha devagar Vai descendo, descendo Ela não para de dançar. Amor assim não dá Amor assim não dá Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você Alô, Tiago Mix, Tiago Mix Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Olha que eu gosto de você Eu acho de você, você, você Tchau, meu irmão Você tá assistindo a cor de André de Camposado, meu senhor Alô Gingando Alô Gingando, acaba remassa Você tá assistindo a cor de André?